Eu convido o João Pedro Paro Neto, que é presidente do Conselho de Administração do Pacto pelo Esporte, para a composição dessa nossa mesa final, desse nosso agradecimento. Obrigada, João. O deputado federal da Câmara dos Deputados, da frente parlamentar pela modernização do futebol, Eduardo Bandeira de Melo, que esteve conosco aqui todo dia. Mais uma vez, o senhor global da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros. E também o nosso anfitrião, Roberto Armelim, diretor jurídico e de compliance do São Paulo, para falar neste encerramento também sobre o jogo pela integridade, fazer um convite para todos vocês. Obrigado. Qual a ordem que vocês querem seguir? Vamos lá. Vamos pela ordem, então, das biografias. Vamos com o João, primeiro. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado aí para todos vocês pela participação. Muito obrigado pelo convite, Emanuel. Foi uma honra estar aqui. E o importante de tudo isso é que nós estamos engajados em uma causa muito nobre, que é fazer algo para melhorar o futuro de nosso país, do nosso continente. Eu acho que várias palavras bonitas e importantes foram ditas no evento de hoje, que nos traz memórias e nos faz pensar. Mas, ao final do dia, eu gosto sempre de dizer que tudo é uma paixão. Se a gente tiver paixão por qualquer coisa que queiramos fazer, nós transformamos. E, ao final desta reunião, o que nós percebemos é que tem um desafio gigante para todos nós para fazer essa transformação. E a paixão vai ser aquele grande impulsionador da nossa transformação. E, por último, e o mais importante de todos, é por isso que nós estamos aqui falando, é a tal da comunicação. E a comunicação é fundamental, porque nós não vamos conseguir fazer a transformação com a paixão sem a comunicação. E alguns dos palestrantes, em um dos painéis, citou um ponto que é extremamente verdadeiro. Nós somos pessoas. E o esporte são pessoas. E, infelizmente, a pessoa é o que é menos considerado em todas essas discussões. Não é levado a sério a importância da pessoa neste processo. O que faz com que a gente se perca no meio do caminho. Porque os insucessos são sempre relacionados às pessoas que não foram adequadamente engajadas no que deveria ter sido. A não ser dizer, vai ganhar, porque você tem que vencer, e você tem que ganhar, porque vai ganhar. Isso não é suficiente para transformar. E a transformação passa por um esforço nosso. Então, só deixar essa mensagem, eu acho que todos nós podemos, sim, fazer, e o faremos. O Emanuel, que sempre a gente conversa muito sobre isso, a capacidade que temos é muito alta, e juntos nós seremos capazes. Muito obrigado, e muito obrigado por estarem presentes, por ficar o dia todo aqui, e parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigado. Obrigado. Bom, então, sem deixar a bola cair, deixem-me pegar nela e dizer-vos umas últimas palavras. Sentidas, sublinhadas, com algum cansaço que decorre do jet lag, crónico, eu devo dizer, mas extremamente motivado e até emocionado com o que aqui testemunhei durante todo o dia. Tive a ocasião, no início da minha intervenção, de referir nominalmente um conjunto de oportunidades e organizações a quem nós muito devemos. A dimensão dos desafios, a complexidade dos problemas, a sofisticação dos processos labirínticos, nebulosos, envolvendo ameaças de vária ordem, não se enfrentam, não se combatem e não se vencem sem uma frente unida. E o que aqui nós testemunhamos, de uma forma espontânea, genuína, sentida e sublinhada, foi de facto uma grande comunhão de propósitos, de vontades, de pontos de vista, que o conduziram, indubitavelmente, a um compromisso solene, marcante, deliberado, de trabalharmos para a mudança. Falar-se de mudança implica ter a noção concreta das responsabilidades que isto encerra. E, por isso, a nossa presença aqui não é apenas para um convívio de amigos ou uma confraternização entre pessoas que se respeitam, que se estimam e que partilham um ideário comum. É para assumirmos aquilo que disse na minha intervenção de abertura. Esta é a hora da verdade. É aqui que as águas se separam. Quem é pela integridade no esporte, siga. Quem é pela transparência no esporte, siga. Quem é pela dignificação deste setor de atividade, que tem sido, até por culpa própria, tão vilipendiado, quem quer mudar o estado de coisas, junte-se a nós. Junte-se ao escola liderante que existe, também, no desporto brasileiro. Junte-se aos dirigentes políticos que assumem e reconhecem que o desporto, mais do que uma atividade física, é um fator valioso de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, de desenvolvimento económico. E que não é possível projetar o futuro de uma geração, não é possível projetar o desenvolvimento sustentado de um país, sem que se ponha no centro da agenda, eu diria até no topo da agenda, um setor que é responsável, não apenas por todo este impacto social que aqui foi partilhado e testemunhado ao longo do dia, mas que é um dínamo de desenvolvimento económico, de criação de riqueza, de solidariedade. Sim, o desporto precisa de arrumar a sua casa. Sim, os dirigentes esportivos precisam de assumir a sua responsabilidade. Precisam de exercer a sua liderança. E isso não se faz vivendo um estado de negação. Isto não se faz ignorando os problemas. Isto não se faz negligenciando as dificuldades. Porque o primeiro passo para ser credível é reconhecer como aqui foi feito que há problemas. O segundo passo é trabalhar com visão estratégica, com sentido reformista, com a perspectiva de futuro para o futuro e com o futuro, para resolver estes problemas. E é por isso que eu aqui registrei a significância do momento simbolizado na assinatura de um acordo de cooperação. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de assinaturas de acordos de cooperação. Porque sempre me habituei a pensar, até porque sei de português, que há gestos que se tomam por razões de relações públicas, de cosmética, de lip service, como aqui também foi dito, e que depois voltamos às nossas casas e os problemas permanecem. E quem vier atrás fecha a porta. Não é para isso que nós aqui estamos. Não é para isso que nós assumimos, sem cavar trincheiras, o que pensamos. E o que propomos fazer. E por isso foi importante essa assunção deliberada, este propósito, este compromisso de trabalhar em conjunto, de abertura à sociedade civil, que também é isto que nós simbolizamos, para poder fazer com que o esporte brasileiro, que pertence a todos, enquanto espaço plural democrático, símbolo identitário da paixão das pessoas, possa de facto alcandorar-se a padrões mais elevados de governança, de integridade, de sustentabilidade e de transparência. Porque eu quero continuar a trabalhar num setor em que me revejo. E quando falo em mim, aposto que posso falar em nome de todos os que estão aqui. Nós queremos trabalhar num setor em que tenhamos orgulho, em que possamos andar de cabeça erguida, sem pedir licença a ninguém, sem tibiezas, sem vergonhas, sem constrangimentos. Isso depende de cada um de nós. E é por isso que, tomando a embalagem que daqui ganhámos, amanhã temos um dia extraordinariamente especial. Extraordinariamente especial. Porque na Casa da Soberania Brasileira, no Congresso, sob a égide da Frente Parlamentar para a Integridade no Esporte, iremos concretizar esses propósitos. Temos vindo a trabalhar de forma intensa, construtiva, positiva, para olhar de frente os problemas, e sem tiques de vaidade, de arrogância, de sobranceria, sem pensarmos que somos invencíveis, ou que temos um monopólio da verdade em tudo. Mas antes, pelo contrário, temos a humildade de assumir que precisamos de todos. Porque todos acrescentam valor a este combate e a esta causa. Por isso, caro Eduardo, muito obrigado pela oportunidade que dá não apenas à Ciga Latina América, mas todos os que amam o desporto. todos os que trabalham nele, todos os que encontram nele razão de júbilo, de felicidade, de autoestima, de realização pessoal, de realização profissional. Muito importante. Por isso, mais uma vez, conto connosco. Amanhã estaremos lá, em grande forma, para assumir mais esta página decisiva. E lá, diremos mais e a mais pormenor. Permitam-me uma palavra final, aliás, duas, para agradecer ao São Paulo. O São Paulo deu uma oportunidade, não apenas de, aqui, desfrutar uma série de horas, de produção intelectual, de paixão pelo desporto, de partilha de aspirações, de compromissos, em busca de soluções, de reformas, mas também, demos a conhecer a qualidade da liderança que existe neste país e também na zona, na área da compliance. Gente que vive de forma apaixonada o seu trabalho e que assume as suas responsabilidades de uma forma genuína que é impossível não notar a diferença pela positiva. Ao Robert, à Roberta, a todos os que estão aqui, ao Reinaldo, a todos os que emprestam o melhor de si para esta causa, a todos os caboqueiros, não sei se a palavra existe em brasileiro, mas em português de Portugal existe, a todos os pioneiros, melhor dizendo, desta caminhada pela compliance e pela integridade, eu quero daqui tirar o chapéu e corvar-me porque de fato eles merecem o tributo e merecem este reconhecimento. Obrigado ao São Paulo, obrigado ao Roberto e a toda a sua equipa que aqui nos receberam de forma de forma de forma falta umas palavras fraterna, fraterna é isso. Uma última palavra, a todos quantos têm dedicado horas, semanas, meses em detrimento do seu descanso, em detrimento do seu convívio familiar, trabalhando horas a fio, os horários dos mais diversos para que esta semana de integridade do desporto possa acontecer. e ela acontece num momento especial e os frutos que daqui nós colhemos devem-se a todos vocês, mas eu queria aqui também evocar quem tem estado ao meu lado nesta cruzada para fazer com que esta semana de integridade do desporto seja aquilo que já está a ser um sucesso. eu refirmo a Katie Simons que está aqui eu refirmo ela não percebe o que eu digo porque estou a falar em português é de-se a complemente, é de-se a complemente eu refirmo ao Nuno Perestrelo que é o nosso guru da comunicação e dos mídias está no seu bunker a comandar 150 eventos à escala planetária eu refirmo ao grande Vinícius Sousa que é a nossa arma secreta e que sem ele não teria possível organizar com excelência este encontro nosso diretor de relações institucionais e parcerias estratégicas a quem muito devemos eu refirmo ao Ian Lindsay que teve duas semanas de férias antes disto começar eu refirmo ao Francisco Melo eu refirmo a tantos outros que têm de facto dado o melhor de si para que possamos estar a celebrar esta semana em prol da integridade no desporto eu disse Viní eu não esqueci aos nossos parceiros e amigos do Pacto Pelo Esporte e a todas as outras organizações que connosco marcham nesta cruzada também dirijo uma palavra de reconhecimento de estima e de apreço ao João Paulo ao Paulo Kakinov que esteve conosco hoje de manhã a Daniela enfim toda a equipa muito obrigado e contem conosco para o ano porque isto apenas é um aquecimento não é o fim da linha muito obrigado boa tarde boa tarde a todos queria em primeiro lugar agradecer muito o convite para estar aqui agradecer muito a Siga ao Emanuel ao Pacto Pelo Esporte a Daniela agradecer muito ao São Paulo aqui o nosso anfitrião que vai ser nosso anfitrião também na final da Copa do Brasil espero que eles sejam camaradas conosco agradecer a todos os que vieram aqui com quem eu conversei durante o dia agradecer a Elô Universidade do Futebol parceira para nós que estamos montando ali a frente parlamentar pela modernização do futebol é muito importante ter a Siga todas as entidades que eu citei aqui mas é importante ter a Siga como parceira porque eu descobri que nós temos o mesmo objetivo e com certeza os nossos trabalhos serão complementares mas isso amanhã vocês vão saber de mais detalhes porque não vou antecipar aqui as cenas dos próximos capítulos eu não sei se o Andrei Camp já foi embora mas eu queria eu até avisei a ele quando ele falou eu falei parabéns pela sua fala muito obrigado pelas referências mas eu vou discordar de você mas já antecipei para ele e eu vou discordar de que? porque o Andrei ele elogiou muito a administração do Flamengo falou que era uma tinha sido uma administração inovadora disruptiva que serviu de exemplo para vários clubes e aí eu falei eu vou discordar exatamente disso olha eu tenho muito mas muito orgulho mesmo do trabalho que nós fizemos no Flamengo chegamos lá com o clube destroçado totalmente desacreditado devendo quatro meses de salários com as receitas penhoradas e no meu discurso de posse no finalzinho de 2012 eu falei é que olha o Flamengo tem um passivo financeiro enorme nós não sabemos nem qual é não sabíamos mesmo porque a contabilidade era uma bagunça tivemos que contratar a IOI que estava aqui também para levantar mas eu falei nós temos um passivo muito maior do que o nosso participio financeiro que é o passivo ético e moral que nós temos em relação a nossa torcida nós temos 40 milhões de torcedores boa parte deles crianças jovens pessoas humildes que tem no futebol o principal ponto de contato com a realidade e aí nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo e ainda que a gente venha sofrer em campo e realmente sofremos e a torcida do Flamengo foi assim de uma parceria de uma complicidade de um companheirismo conosco fantástico né sofreu lá 4, 5 anos quase caímos para a segunda divisão mas com muito trabalho conseguimos virar o jogo e transformar o Flamengo numa outra organização né que hoje em dia é não tem dívida trabalhista mas não tem praticamente dívida bancária aliás não tem mais e a sua dívida tributária está equacionada dívida deixou de ser problema no Flamengo ou seja realmente aquilo que o Andrei falou é uma coisa que me enche de orgulho mas a gente nunca pode achar que já fez tudo né eu acho que aquilo que o Flamengo fez na realidade não é mais do que obrigação de qualquer empresa brasileira e por conseguinte de qualquer organização de qualquer clube o Flamengo fez sim uma revolução do ponto de vista se a gente considerar a referência se considerar as comparações que clube nenhum fazia isso mas pensando bem responsabilidade fiscal responsabilidade trabalhista é obrigação eu lembro a primeira vez que eu fui eu me apresentei aos jogadores do Flamengo no nosso centro de treinamento que não existia ainda era um barracão cercado de lama por todos os lados e estavam lá os meus ídolos né que e eu falei pra eles gente eu tô aqui morrendo de vergonha de me apresentar a vocês porque eu tô devendo três quatro meses de salário pra vocês e isso daí é pra mim uma coisa inimaginável eu trabalhei mais de trinta anos numa empresa que nunca atrasou meu salário nem cinco minutos quanto mais três meses e disse também vocês podem ter certeza que isso vai ser resolvido e nunca mais dia de pagar dia de quitar a folha de pagamento do Flamengo vai ser notícia como a imprensa dava toda vez que o Flamengo pagava é o Flamengo pagou o mês de agosto só que a gente tava em novembro mas então gente o que que falta nós devemos nos contentar com o que foi feito no Flamengo e que outros clubes estão seguindo estão seguindo bem eu fico muito orgulhoso quando eu vejo um jovem presidente de um clube de chegar pra mim como o presidente do Fortaleza fez como o presidente do Vila Nova esse que desvendou aí o caso das apostas fez também falou a minha inspiração é a administração do Flamengo fico muito orgulhoso disso mas a gente falta muita coisa e o que que falta é isso aqui é a integridade é a responsabilidade social é a responsabilidade ambiental é a boa governança isso que hoje é praticamente uma obrigação para as grandes empresas brasileiras que nenhuma empresa brasileira hoje é levada a sério se não for aderente aos princípios da ESG mas para os clubes isso não chegou ainda e tem que chegar e não é difícil chegar e aí nós temos que trabalhar muito para isso e quando eu falo de ESG eu estou falando de responsabilidade ambiental de responsabilidade social de governança de modernização das estruturas é um absurdo a gente ficar lidando com o nosso futebol com uma estrutura arcaica uma estrutura que não estimula a participação de clubes não estimula a participação de atletas mas tudo isso nós vamos mudar eu não vou me estender não porque tem um jogo aqui daqui a pouco mas amanhã no nosso evento lá em Brasília nós vamos falar disso quem não puder estar presente vai passar na TV Câmara então queria me despedir mais uma vez agradecendo muito aqui ao São Paulo a SIGA o Pacto pelo Esporte e a todos vocês que tiveram paciência aí de de assistir o nosso evento até agora muitíssimo obrigado bom senhoras e senhores é uma alegria muito grande estar aqui com todos e todas neste momento que eu vou ter que ser muito rápido que não é muito fácil acho que o Vinícius me deixou por último de propósito para eu não ter que falar para eu não poder falar brincadeira primeiro eu queria agradecer os meus amigos do painel que abriu mão de se formar em função do tempo lamentar que todos perderam oportunidade de conhecer profissionais de compliance de primeira linha espero que a gente consiga realizar alguma outra situação para isso porque uma das coisas que eu queria deixar de recado para o esporte deputado é que aqui no Brasil existem profissionais de compliance de primeiríssima linha infelizmente aqui só tem só estou vendo o Goto e o Zenkner ali aí eu não estou enxergando está escuro aí gente mas eu sei que tem muitos né felizmente a comunidade de compliance veio prestigiar esse evento muitos que poderiam estar aqui falando estão aqui generosamente ouvindo então eu queria enaltecer e agradecer muito porque esse pessoal me ensinou muito nesses três anos me ensina ainda me inspira e muito do que eu estou conseguindo fazer aqui no São Paulo graças ao tom da liderança do Júlio né a liberdade que o Júlio está me dando eu devo a essas pessoas e então quero agradecer duplamente pelo desprendimento de abrir mão de falar e por todas as lições e eu queria dizer por ecossistema do esporte deputado que tem profissionais aqui sobrando a disposição para fazer essa virada a gente pode fazer essa virada e o potencial de benefício não só para a indústria para o segmento mas para a sociedade é monstruoso deliciosamente monstruoso a experiência do jogo pela integridade que eu tentei fazer em 2018 na verdade eu fiz alguns que jogaram estão aqui estou vendo meu amigo Tiago em 2018 não consegui fazer do jeito que eu queria mas dessa vez vai sair e é uma experiência comportamental não é um jogo de futebol é uma experiência para mostrar que a pessoa mesmo adulta ela consegue mudar o seu mindset se ela conseguir um estado de consciência diferente nós vamos tentar medir inclusive tem alguns psicólogos amigos que estão aqui criando método para a gente medir o que vai acontecer deste jogo pela integridade que é uma forma da gente colaborar com todos os players desse movimento fundamental que é a solidificação da integridade como a essência ou coração do funcionamento do esporte então nós vamos lá para o campo chega de falar nós já passamos do tempo queria então agradecer muito a presença de todos a parceria da Siga São Paulo assina formalmente a sua adesão como membro da família Siga agradecer o pacto pelo esporte que desde 2018 a gente conversa e eu tento trazer o pacto o pacto e o rating integra fazem parte do meu projeto desde o princípio agora a gente vai claro desviar ou enfim seguir até o service agradecer então de novo Siga pacto as lições do deputado Bandeira numa frente fundamental que é o poder público tantos amigos que estão aqui eu não vou conseguir nomear a todos eu queria que a Jaqueline viesse aqui por favor para em nome ou através dela agradecer muitas pessoas do São Paulo que viraram noites que se doaram para que a gente pudesse realizar isso aqui muito obrigado foi uma experiência está sendo uma experiência maravilhosa a gente tem o segundo tempo ainda eu vou encerrar aqui o primeiro nós vamos para o segundo tempo que é o jogo então só para dizer esse jogo é uma experiência comportamental de educação tanta gente boa falando que a educação é fundamental e a educação é o fundamento principal do nosso programa de integridade do São Paulo o programa do São Paulo não é de compliance porque como diz o deputado seguir a lei é obrigação de todos nós queremos ir além o São Paulo quer ir além quer dar essa contribuição para a sociedade não só com os seus 20 milhões de torcedores é bem menos que o Flamengo mas também não é pouco mas se nós juntarmos todos esses quantos brasileiros a gente não alcança quantos corações brasileiros a gente não alcança porque esporte é emoção todos falaram aqui então a gente não pode perder oportunidade a gente não pode abrir mão de fazer a integridade a essência do funcionamento da governança da operação e das entregas dos clubes de futebol brasileiro e do esporte brasileiro então estou muito feliz de estar podendo receber a todos aqui realizar realizar esta experiência realizar o Sporting Integrity Forum junto com as ideias do Congresso do São Paulo e agora acho que chega de falar estou vendo vários do meu time aqui o meu zagueiro Zankner ali o Goto está aqui o Pablo o Dani porque nos nossos times tem ambos os gêneros o Thiago também então o meu time está muito aqui dentro fico feliz e os outros estão lá fora então pessoal olha muito obrigado em nome do São Paulo nome da Siga se me permitem a gente agradece para encerrar o Sporting Integrity Forum do seu edição Brasil nesse dia maravilhoso desejando que todas as próximas edições ou ações do dessa Sporting Integrity Week sejam ainda melhores e se eu tivesse um apito eu ia soprar para encerrar esse tempo mas convido a todos então para ou jogarem ou assistirem o Integrity Match o Jogo pela Integridade 2023 e depois darem as suas opiniões porque a gente quer melhorar é isso pessoal muito obrigado nós agradecemos então alô alô nós agradecemos então a todos bom como vocês viram é um jogo que promete mais do que a final da Copa do Brasil que vai rolar daqui algumas semanas então todo mundo por favor se não vai jogar que esteja nas arquibancadas lembrando que quem não se inscreveu ainda pode se inscrever também é só trazer um quilo de alimento basta entrar pelo portão 17 aqui do Morumbi todo o alimento arrecadado será doado para o projeto social PAC Amigos da Comunidade não sei porque o Morumbi não vai estar lotado que nem no fim do mês tinha que estar também e só para a gente finalizar aqui então agradecer especialmente a todos os patrocinadores que contribuíram prontamente para que esse evento fosse realizado para que todos nós estivéssemos aqui hoje nesse evento tão importante agradecer também a Globo pela transmissão pela parceria de mídia ao apoio do Pacto pelo Esporte a todos os patrocinadores que acreditaram no projeto e fizeram com que se tornasse real e agora somos uma grande rede juntos pela integridade no esporte esperamos encontrar todos vocês na próxima edição do Sport Integrity Forum Latin America boa noite a todos e vamos para o jogo obrigado obrigado Gabi obrigado Gabi pessoal o pessoal que vai para o jogo vai me seguir e eu vou levar todo mundo até o vestiário só uma foto de fechamento eu já estava vendo obrigado obrigado Obrigado.